E aí galera, Alexandre Labs aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise. No último vídeo, a gente derrotou o Cuxala da Hora, aí abriu o Rank 30, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, não. É, Rank 40. Deixa eu trocar de tela aqui que a gente confere. E quando eu cheguei nesse Rank aí, ó, Rank de Caçador 40. Abriu a conversa, acredito que a gente vai enfrentar agora então o Teostra no vídeo de hoje. Vamos trocar uma ideia aqui com o Mestre da Guilda. Eu tenho uma missão urgente. Você sabe o que isso significa. Prepare-se, Guri. Foi confirmado que um Teostra tem rondado as cavernas de lava. Esse animal é quente, ainda mais que o seu dragão ancião. Ele queima até a terra quando fica bravo. Essa crise não pode esperar nem um minuto para ser resolvida. Boa sorte. Oi, Leps. Chegou uma missão urgente. Só para te avisar, concluir essa missão urgente, desbloqueia o Rank de Caçador 40. Seu alvo é um Teosso, um dragão ancião que se esconde em chamas. Quando enfurecido, lança um ataque explosivo e devastador conhecido como Supernova. Tenha atenção especial com esse ataque. Não é o tipo de coisa que você se livra com uma poção ou duas. Boa sorte. Beleza. Então a gente vai fazer o Imperador da Chama, Teostra. Eu espero que vocês gostem. Lembra aí que as lives do canal rolam lá na Twitch. É só seguir LepsTV se você quiser acompanhar meus outros canais. Link Tri está na descrição com o link das redes sociais e canais. Assim como o Discord. Se você quiser colar junto, trocar uma ideia e jogar junto com a galera. Beleza. Se você quiser apoiar o canal, atualmente tem o botãozinho de membro aí. Também pode ser sub lá na Twitch. Você vai estar ajudando demais. Beleza. Dito isso então, bora para o fight. No final da luta eu mostro para vocês a build que eu montei para enfrentar o Teosso. Tá lá dentro da caverna. Poderia pegar o atalho, mas eu vou pegar uns espiripássaros no caminho. Então, respeitada no Teostra. Apesar de eu já conhecê-lo, né? Os monstros aqui estão com um offset relativamente diferente, né? O time das armas muda também, então. Muda tudo. Chegamos. Chegamos. O efeito de fogo tá lindão, hein? O efeito de fogo tá lindão, hein? O efeito de fogo tá lindão, hein? O efeito de fogo tá lindão, né? Mas o Teosso não para quieto para você usar. É difícil, velho. Correu. É difícil você usar um quebrador de alma no Teosso. O bicho não para quieto. Tô meio perdido aqui, velho. Pra cá? Pra cá, né? Acho que não, velho. Sou muito perdido nesse mapa, mano. Sou muito perdido nesse mapa, mano. Gritou de novo, mano. Gritou de novo, mano. Eu tenho tempo. Só pra cá. Se tornei com todos nós. Para vocês. Eu estou... inédito. Beleza quem é. Esca terra quem é? É. Ó, passei direto Falei, velho É impossível usar um quebrador de alma Nesse filho da mãe, mano Caralho Bicho, não para, mano Vai ficar correndo feito um louco Toma, na sua cabeça Para você ficar ligeiro É mesmo? Tá brabinho? Tá? Tá brabinho? Ô, dó Não me diga que tu tá brabinho Caiu? Caiu de maduro, mano Eu acho é pouco Um Dois Pegou Boa Correu demais, né? Quando você começa a apanhar, você corre, né? Na hora que você tá batendo, você fica aqui, né? Bonitão Pra onde ele foi? Pelo amor de Deus, mano Ô, meu Deus do céu Acho que é ali pra dentro, né? Sei lá, velho Espero que seja aqui, ó Eu falei, mano Eu falei, mano Não dá pra acertar a quebrador de alma nesse cara, mano Tá louco Que cara roubado Os counters eu acerto, mas o quebrador de alma que é bom? Nem ferrando Boa 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 Subiu Nem que eu tô segurado ali, eu vou conseguir, mano Quer ver? Pegou na cauda Boa Um para quieto não, mano Toma na cabeça, hein? Hum Caiu, foi Ô, dó Só que não Corre mesmo Corre mesmo Corre mesmo Corre mesmo Cara, passa de Deus Toma na cabeça, ó Pum Tá bravinha, tá? Tá? Pode ficar mesmo Quase Quase Ai Agora ele tá apelando mais Caiu Cortou o rabo, eu acho, né? No Que counter, mano Na cabeça, vai Oh Ai Fui tentar counterar, mas Tomei nessa Cuidado, velho Deixa a pelou, velho Olha lá Girou o jiraia, mano Ó Isso, mano Vai counterar agora 50 ataques Apelão seguido É isso mesmo Eita Caramba, velho Tá bravinho Tá? Vem cá Vem cá Vem Também sei Sei bater também Mano do céu Volta aqui Caiu Mano Mano Ficou bravo de novo, mano Pegou Na cabeça dele Vai, vai, vai Lascou Bicho, tá quase morrendo, mano Rapaz Bicho Tem o rosto aqui Parece que ele ficou mais apelão, velho Aquela hora que ele Ele tá ficando com o corpo todo Envolto em fogo Começa a soltar uns 5 Ataques Apelão seguido Ai, caramba Viu, velho Tenho 3 Tem o 3 Megapot Pra matar esse cara Pra matar esse cara, velho 1, 2, 3, 4 Pegou Eu tenho que acertar um quebra-elma agora Na cabeça Vai Sai, sai, sai Nossa, como eu morri Ih, rapaz Olha quem chegou Pra acabar A quest Salvou minha pátria Sim Pá GG Bom, eu só tinha uma poção Eu não quero perder a quest Sinto muito, Theostor GG pra tu Falei Um hit Faltava muito pouco Mas o bicho tava No ódio, velho Ódio total Gostei, cara O Theostor tá Tá massa, velho Bom, o Theostor Você podia me dar Sua Sua gema, hein Aqui os equipamentos Tá, pessoal Nosso talismã Tem dois Gastos nível 2 O principal Os skills dele Nem importa tanto Resistência a fogo 36 Que eu comi Né Coloquei resistência a fogo Nível 3 Também Force de ataque 4 Force crítico máximo Sua ação de fraqueza máximo E resistência a explosão Coloquei nível 3 Também Ainda assim O bicho tá batendo forte, né Cês viram, né E a minha armadura Tá com a Defesa Já upei todas as peças Também É, não veio a gema Do Theostor, não Show de bola Vamos ver aqui Leps Quer dizer que você Apagou a chama de Theostor Excelente Seus esforços de hoje Acabaram com os perigos Na caverna de lava No entanto Os dragões e senhores Continuam aparecendo Fico pensando Se isso significa Que o confronto com a Cara a cara Com o embuste E o enal Está próximo Pode vir Dragão ancião Pode vir Dragão jovem O que for Tendo você aqui O que temos a temer Bem Leps Ainda há muito Pra conquistar Ao trabalho Você continua Superando esses dragões E ciões Uns após o outro Suas habilidades São mesmo incríveis Sempre conto Com suas façãs Pra reinoa O rosto dela Se ilumina Ah, sempre que conto O rosto dela Se ilumina Com o sorriso Tão radiante Quanto o sol Portanto Continue assim E tente ser O modelo dos caçadores Pra que reinoa Passe continuar Sorrindo radiante Mas isso não quer dizer Que a reinoa É a única feliz Em ver suas realizações Eu também Falando nisso Conclusão Dessa missão Você desbloqueou O RC40 O limite de rank Caçador agora RC41 Ah, é 99 999 Menos mal Então desbloqueou De forma Completa Agora Pra subir Até o rank De caçador 999 Bom Meus amigos Como eu sei Que a armadura Do Teostra É um novo Meta Aí pro jogo Eu vou deixar Pra mostrar ela Num vídeo separado Juntamente com as armas Também Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Uma avaliaçãozinha Do vídeo Um comentário Se você está curtindo a série Se você é novo no canal Fica um convite pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho aí E Com a chegada do Teostra De certa forma A gente Encerrou Os principais monstros Até a chegada Do update 3.0 Acho que ainda tem caçadas Do Misotsune Alpha E Não sei A Hatcha Alpha Também Se eu não me engano Que dá pra fazer agora Fora Da Fora lá do Frenese Aí podem vir Com os vídeos Extras Já que eles não tem armadura Nem nada Eu Faço uma batalha Com eles Pra vocês conferirem Como está Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Fui